Fala galera, meu nome é Ed, meu nome é Léo e no vídeo de hoje a gente vai fazer um review do Xperia Z2 Conhece o Xperia Z2, Léozinho? Não sei, mas eu tô ficando preocupado porque tem alguma água aqui e eu já fodi um aparelho assim Então confere aí se o celular sobreviveu ou não a esse afogamento O Xperia Z2, Léo, é esse celular incrível aqui que tá no balde da água Tá bonito aqui, ó, dava pra pôr uns peixinhos aqui passeando Mas será que vai dar algo? Será que sobrevive, velho? Vamos ver aqui, ó Vou tirar Cara, eu já fundi o meu celular assim, cara, fiquei triste E ó, funciona Tá inteirinho aqui, ó Mas não tem que colocar um arroz pra secar? Mano, a vibe desse celular é o quê? Ele é um celular à prova d'água O tanto que você esteja com todos os orifícios deles, de cartão de memória, de carregamento de bateria fechadinhos Mano, rola perfeitamente quando tá dentro da água Eu já filmei com ele dentro da piscina Vou pôr aqui pra vocês o edge mergulhador E acho que essa é uma das principais vibes de celular, assim E acho que um dos muitos destaques desse celular Vou até tirar o nosso balde da água, olha aqui É tipo um mundo de bico, mano Tá engraçado Faça o seu teste O próximo teste vai ser tipo um lançamento de míssia do celular É, já que vai ser a distância? Não, não vai É Às vezes você quer levar o celular pra uma piscina Você... deixa cair, né? Cerveja na mesa Então, eu vou dar um relato Eu não quis levar o celular, mas eu fiquei empolgado com a piscina E eu pulei com meus shorts Só que meu celular tava dentro dos shorts Deixei no sol, deixei embaixo, atrás da geladeira, arroz e tal E meu celular morreu Já te deram um balanço a caixão na piscina do celular no bolso? Meu celular tá caixão! Não, essa não Isso é tipo... eu tenho alguém que eu falo, não faz isso, velho Ou derrubar cerveja, né? Essa c... Você pega o... Caralho! Vou falar um pouco do celular Você usa muito o seu celular? Puta, eu uso... Eu acho que umas 100 vezes por dia eu olho o meu celular É, a gente que tem site, a gente tem esse problema Que a gente passa muito tempo no celular Mais do que com as nossas mulheres Nossa, eu acho que eu tô mais casado com o meu celular Que qualquer outra pessoa ultimamente Desculpa, amor E... qual que é a pegada dele? Eu senti uma grande diferença Porque eu tava com o iPhone 4 E eu passei por Aspera Z2 E aí, mas... É... Cara, ele é um celular superior Tanto em capacidade Como em algumas pequenas coisinhas Que ele tem que diferenciam no dia a dia Então, por exemplo, uma coisa dele É o tamanho dele Ele é um celular grande Ele não é um celular Que você mexa muito facilmente Você precisa sempre estar com as duas mãos Mas isso pra mim virou um diferencial, cara Por quê? Porque eu escrevo muito e-mail Eu escrevo muito texto Eu leio muita coisa no meu celular Então, essa tela grande Facilitou a leitura pra mim Ah, então ao invés de atrapalhar, ajudou É, ele ajudou Então eu nunca pensei que eu fosse ter um celular grande E eu falava Putz, que legal Eu falo Não, é muito bacana Mas e no bolso, cara? Cara, ele é um celular fino Então, por exemplo O meu bolso Que eu sou óbvio Eu uso um bolso largo Perfeito Outra grande diferença dele Pra mim, assim E acho que hoje Pra quem tem um celular É o fundamental É a câmera dele A câmera dele é coisa de louco, velho Ele tem algumas opções Que já vem em alguns aparelhos da Sony E acredito que outros de Android Que são as opções de Gravar em câmera lenta Vou pôr um trecho aqui De um vídeo em câmera lenta Que eu fiz Inclusive da Daniela Mercury E aí, ó Show da Daniela Mercury em câmera lenta E aí, algumas imagens também Que eu tirei usando o celular Vou fazer uma comparação aqui De uma foto de um hambúrguer Que eu fiz com a nossa câmera profissional Que é uma T5i E com a câmera do Z2 Cara A diferença Eu preferi a foto do Z2 Caralho, velho Do que a da T5i Então, ele é muito versátil Nesse sentido, entendeu? Porque você quer fazer uma imagem bonita Ele é um celular que filme em 4K Pô, é praticamente uma máquina profissional É uma máquina profissional Só que você Com a versatilidade De tamanho, né? O sistema personal dele É um Android Então é fácil você baixar Sempre que tem coisas aí É Eu gosto de Android? Não Eu detesto o Android Mas Se você tiver a paciência De ir pegando as coisas Bonitinho Você consegue sair de um iPhone E vir pra cá Foi uma opção bacana Foi uma troca muito bacana Eu recomendo pra quem Passa o dia inteiro Com o celular Um celular desse Você tem alguma dúvida? Uma pergunta? Quer saber Você curou O seu vírus da hipomania? Qual? De você ser viciado Por iPhone? Cara, olha Eu te falar que eu peguei o iPhone esses dias E eu fiquei meio chateado É? Porque eu senti falta de coisas que eu tenho nesse celular E não tenho no Apple Pelo que você falou Acho que só a câmera já Pra você que é um consumidor médio Que usa o celular só pra tirar foto do rolê Pra trabalhar no... Pra fazer Whatsapp Instagram Cara, é um puta aparelho É um puta puta aparelho Você vai poder, às vezes, substituir uma câmera Que você levaria pra uma férias Por ele E dá pra trabalhar gostoso nele Eu passo o dia inteiro Metindo no Google Docs Escrevendo coisa Então, meu Animal A tela é grande É bonita Me dá essa opção E é isso, cara Então Eu te recomendo A MGM recomenda Sony Sony Xperia Z2 A MGM recomenda o Sony Xperia Z2 Se você tiver mais alguma dúvida sobre o celular Eu vou postar um review completo aqui embaixo Com todas as informações dele Informação técnica Vou entrar nos detalhezinhos mais chatos Mais específicos nele De hardware Essas coisas E é isso Se você quiser saber mais coisas sobre tecnologia Pro homem moderno Você entra onde? Entra no site manual do homem moderno Você indica essa fanpage pra alguém Youtube Clica Vai na nossa... Nosso Facebook Manda uma mensagem de fumaça Fazer a cerimônia do afogamento Só pra vocês verem aqui, ó Sabe, eu tenho que colocar, tipo Fica pau Na... Nessa catarafa Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vai pra câmera É uma busca só Vai, vai Vai pra câmera Olha pra câmera, cara Qual a câmera mais? É isso aí Vamos lá.